Só dá rola em Copacabana, de Dolce & Gabbana Final de semana, na cobertura vira maina, faz um drama Chora e diz que me ama, e ela pensa que engana Só dá rola em Copacabana, de Dolce & Gabbana Um final de semana, na cobertura vira maina, faz um drama Chora e diz que me ama, e ela pensa que engana Roupa de grife, só lugar chique, quer viajar De rolezinho, backskating, me viu passar E ela gosta do jeito dos crianças e minas Sei que ele é louco essa mina Viu do pai, alto a minha orelha, conversa com o beat, só tá só que vira Assustou quando vi o pique do bairro Mas logo entrou no clima e segue o bairro Então joga pra mim, que hoje você tá demais Baby você tá demais Só dá rola em Copacabana, de Dolce & Gabbana Um final de semana, na cobertura vira maina, faz um drama Chora e diz que me ama, e ela pensa que engana Ei 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 ei, e se ela vai me procurar Sabe que nós vai tá louco no baile Hoje é dia de comemorar Gelo no copo, ela cola na vibe Então coloca a estaça pro ar Dipos na amiga e fumaça que sobe pra mente me tranquilizar Me tranquilizar E eu sigo, segue o louco, sucesso mente no topo Chico, chico, cheiro novo No jet, tô cheio de ouro E ela já sabe que nós é assim Gosta demais do pequeno, magrinho Cheia de mama e pede no fim Só dá rola em Copacabana, de Dolce & Gabbana Um final de semana, na cobertura vira maina, faz um drama Chora e diz que me ama, e ela pensa que engana Ei 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 Só dá rola em Copacabana, de Dolce & Gabbana Um final de semana, na cobertura vira maina, faz um drama Chora e diz que me ama, e ela pensa que engana Ei 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 Só dá rola em Copacabana, de Dolce & Gabbana Um final de semana, na cobertura vira maina, faz um drama Chora e diz que me ama, e ela pensa que engana Ei 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 Só dá rola em Copacabana, de Dolce & Gabbana Que quer viajar E hoje eu tô chique naquele pique, eu vou te levar Um outro lugar, um outro lugar, um outro lugar De frente pro mar, de frente pro mar Tô calo, calo Calo, 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 calo